Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Tem que tomar cuidado com a Duda Asterida. Com a Duda? É, porque tem uma parte da população que a Duda Asterida deixa o cara afim só de assistir televisão. Entendi. Mesmo injetável? Isso eu já tenho, já. Mas aí dá da dala pra ele. É, dá da dala. Um liga ou tu desliga. Eu já tomo pouco remédio, eu vou tomar mais. Você já tomou um tadalinho? Já. Diz que é bom pra ver do braço, né? É, exatamente, com vasodilatador. Mas 5mg, tá? Não precisa mais que isso. É, 5mg. 5mg, de 3 a 5mg, vasodilatação, todo dia. Mas você tomou pra dar uma cutucada? Não, vasodilatação mesmo. Pra ficar bonito assim na foto. Não, entra na suplementação. Existe um medicamento manipulado que você manda fazer e que tem aí de 3 a 5mg de tadalafil e outros suplementos pra melhorar o processo circulatório. Você sabe que tadalafil, arginina, são bons medicamentos pra melhorar o sistema circulatório até do cabelo. Caramba! Dizem que é bom pra próstata. Também, 3 a 5 também. Sim, bom pra próstata, assim, pra regular pressão. Porque o medicamento ético pra ereção é 20mg. Entendi. Tem uma gramagem maior. 20? 20mg. São 4 comprimidos? Pra que isso tudo? Pra que essa ignorância toda que ia virar o quê de bengala, cara? Pois é, não, mas eu tô falando do medicamento ético da farmácia. O cara falou lá na farmácia, falou assim, ó, me vê um Cialis aí, que é o ético da... Ah, ele vem com 20? Ele tem 20mg. Ah, entendi. Esse manda fazer com Cialis. Esse manda fazer em manipulação 5mg. Eu nunca tomei Cialis. Entendi. Cialis é tadalafil. Viagra eu já tomei. Você já tomou Cialis? É o tadalafil. Sim, mas não com essa dosagem. Não no ético, né? Sim. Não com essa dosagem. Pensar que você era caro, hein, cara? Pô, cara, era um caminhão de dinheiro. E hoje é baratinho, né? Hoje o cara agora, sabe o que é? São os análogos de GLP-1. Trulicite, Saxenda, Ozenpik. Isso é caro, hein? Puta merda. Mas não precisa tomar Ozenpik, né? Tem um novo agora que custa 8 mil reais. É, eu vi, mas diz que também parece que você fez... É, como é que chama? Diminuição do estômago. É, só que você sabe que todos eles têm o risco da cabeça de Ozenpik, né? O cara fica cabeçudo. Cabeça de alfinete. É. Parece o Pedrinho. É. Tudo isso... Mas por que dá essa cagada na cabeça? Porque o cara perde muita massa muscular. É a dificuldade da pessoa de comer. Os análogos de GLP-1, esses medicamentos, eles retardam o esvaziamento gastro. Então você fica com a comida no estômago por muito tempo. Então você se sente enjoado. Você fala assim, nossa, parece que eu come uma feijoada. Quero mais, é. E aí o que acontece? Quando você não come, você perde gordura, porque o seu corpo vai utilizar gordura pra te manter vivo, pra te manter agindo, fazendo suas coisas. Só que ele também começa a destruir massa muscular com o intuito de baixar o seu metabolismo e fazer com que essa massa muscular também vire energia. Entendi. Então você vai afinando, vai... E a cabeça não... Aí parece que a cabeça ficou gigante. Não é, porque a sua largura escapular vai perdendo, vai perdendo, vai afinando, vai afinando, daqui a pouco só fica a cabeça. É, tem a cantora aí que for falar dela aí, ela ficou puta pra caceta. Chamou a Bicalango Seco. Porra, ela ficou puta, que ela tá com mal cabeção, o nego tá aloprando a menina. É isso, ela emagreceu muito. Maiara e Maraíza, né? Pode ter certeza que tá fazendo uso de análogo de LP1. Provavelmente. Vou te falar. Não conheço de quem você tá falando. Agora, na moral, Cariani, dois meses... Principalmente aquele importado agora, o novo. É. Que é calibrado, que também é a mesma coisa, tá? A pessoa acha que ele é o segredo de sucesso. Esse cara de oito pau. É. Eles acham que esse é o segredo de sucesso. Na verdade é o seguinte, ele é um análogo de LP1, ou seja, é uma semaglutida mais concentrada. Tá, entendi. Duas vezes mais concentrada do que esses do mercado. Então, come mesmo, velho. Aí é, aí vai comer duas vezes por semana, né? É. Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, ó, eu resolvi mudar meu estilo de vida. Aí resolveu. Sem remédio. Eu aposto que foi sem remédio. Sim. Porque mudou o estilo de vida. Zero. Zero remédio. Eu comecei a fazer por conta própria, conversando com algumas pessoas. Estou errado. Eu vou no doutor lá. Como é que é o nome dele que veio aqui? Ah. Henrique. Henrique Lora. Ainda vou passar nele lá. E eu tô... Tô... Lá no clube, lá, ó. Leleque. Teu fã. Por isso que ele veio aqui te ver. Satisfação, querido. Falou que queria te mostrar pelado como é que ele é. Putz. E ver você pelado, mas enfim. Tá voltando? Tá com um papo estranho, né? Esse regime dele não tá legal. Como eu já conheço mais ou menos por ter convivido com uma pessoa que conhece muito. Então, por exemplo, eu cortei pão. Chegou a conviver? Cortei pão. Entendi. Então, pão que eu amo, cortei. Troquei por tapioca. Tá, grande merda. Tudo bem, mas não é pão. Grande merda, trocou seis por meia dúzia. Mas tudo bem, é. Mas, pô, perdi dez quilos, caralho. Não, não, não. Não foi porque você trocou o pão na tapioca. Não foi por cada tapioca. Fala uma besteira dessa. Aí, tá bom. Então, falei besteira. Foda-se. Falei, mas falava que é melhor trocar a tapioca pelo pão. Não, isso aí é os... Lenda. Lenda urbana. É lenda das pessoas de colocarem tudo a culpa no glúten. Na verdade, se você utilizou 30 gramas de carboidrato de tapioca e um pãozinho... Mas eu não sou o pãozinho. É a mesma coisa. Requeijão, caralho, vai o negócio frique. Ah, agora você começou a me falar. Mas você não come tapioca pura também? Você põe alguma coisa. Não, eu põe o queijo. Tá. Queijo, mas pouquinho. Bota uma pimenta preta e um oréganozinho. Se você tivesse feito isso com o pãozinho, ia dar na mesma. Mesma coisa. Desde que as quantidades fossem iguais. Exato. É mesmo. Tô te avisando. Se você quer comer o seu pãozinho... Mas é pequenininho, eu faço a tapioquinha assim igual... Aí a quantidade? É. Aí eu faço um shake. Tapioca é o seguinte. Tapioca tem... 100 gramas de tapioca tem 70 de carbo. Tá. 100 gramas de tapioca tem 70 de carbo. Um pãozinho de 50 gramas tem 30 de carbo. Por a metade. Então depende da quantidade que você vai utilizar. Se você usar 50 gramas de tapioca, você vai ter 30 gramas de carbo. Mas eu peneiro, eu faço fininha. Tudo bem, tudo bem. Mas é importante só você ressignificar uma coisa. De que não é o pão... O que eu como no lugar dessa merda? Você pode comer o pão ou a tapioca. Tanto faz. O que eu tô dizendo é... Não julga o pobre do pão. É. O pão francês? O pão francês. Cheio de bromato? Cheio de bromato. Não, você acredita nisso ainda? Não tem? Mamãe falava isso pra gente. A gente tem 48 anos já. O pão ruim é aquele que você vai comer, os pedaços de farela, o caralho. Parece que você tá comendo um suflé, aquela merda. Não. Não, não se usa bromato no pão. E você arranca o miolo, obviamente. Se você arrancar o miolo, você tá arrancando o carboidrato. Óbvio. As pessoas falam assim, eu emagreci... Porque eu tirei o miolo do pão. Claro, você tirou 30% das calorias. Então tá comendo menos. Ou seja, o lance não tá no pão. Tá na quantidade. Sim. Desde que você não seja cílíaco. É o que você falou. Existe uma classe da população que tem problemas com a proteína do trigo. A proteína do trigo chamada glúten. Essa proteína do trigo... Que é alérgico, né? Exatamente. Eu vou fazer o teste. Porque o seu corpo não sabe o que é proteína. O seu corpo sabe o que é aminoácido. O seu corpo não sabe o que é carboidrato. O seu corpo sabe o que é glicose. Então você pega um pão, o seu corpo vai quebrar ele inteiro em moléculas de glicose. Se você pegar uma tapioca, ele vai quebrar inteiro em moléculas de glicose. Se o seu pão pegar uma picanha, a proteína da picanha, ele vai quebrar em aminoácido. Se ela pegar a proteína do glúten, que é a proteína do trigo, ela vai quebrar em aminoácido. O problema é que a estrutura da proteína do glúten, ela é feita com um tipo de cadeia de aminoácidos, um formato de cadeia, que algumas pessoas são incapazes de quebrar. E aí vira um corpo estranho dentro do seu organismo. Entendi. Você passa mal. Exatamente. Aí você começa a passar mal. Pela incapacidade do seu corpo em quebrar essa proteína em aminoácido. Tá. Agora, se você não é cílico, se você não tem essa doença, que é a doença cílica, você pode utilizar o seu pãozinho na quantidade que você quer. Qual o segredo? É não colocar o pão puro. Porque o pão, ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. Ou seja, ele vira muito rápido no seu corpo glicose. Então ele mexe muito com a sua glicemia sanguínea. Entendi. Isso não é saudável. Aumentar um hormônio no seu corpo chamado insulina pode comprometer o seu processo de queima de gordura. Sim. Só que não é só o pão. O pão é assim. A tapioca é igualzinho o pão. As duas são capazes de estimular a insulina da mesma forma. Ambas têm alta carga glicêmica e alto índice glicêmico. O arroz é assim, o arroz branco. Como é que você resolve isso? Você pega o pão e coloca três ovos mexidos dentro. Já reduz o índice glicêmico. Porque quando você mastigar o pão com a proteína dos ovos, o seu corpo já não vai mais ter a mesma velocidade e converter. Então já reduz. A tapioca colocou um queijinho, uma facinha, um franguinho. E o caioca ama o ovo. É fácil pra ele. Você não come, né? O quê? O ovo. Eu como um belete. Um belete, ótimo. É, ponto aí. Acabou. Isso são situações de você reduzir o índice glicêmico. Agora, muitas pessoas cortam o pão e emagrecem ou cortam o glúten. Por exemplo, ah, eu cortei o glúten e eu emagreci. Você vai provavelmente emagrecer, sabe por quê? Porque você tirou a maioria das opções da tua mesa de carboidrato. Quando você corta o glúten, você corta biscoito. Massa. Massa. Pão. Tudo que é trigo. Vai ficar o quê pra você? Arroz, feijão, fruta. Carne. Carne. Carne.